Olá, muito boa noite pra todo mundo. Já em Porfia Violeira pra esquentar a conversa na beira da fogueira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV faz a convocação dos catireiros e demais companheiros pra começar mais uma função e anuncia a apresentação da prosa brindeira do dia. Depois do furdúcio generalizado provocado no mercado pela encrenca entre o JBS e o governo de Mato Grosso do Sul, que misturou numa briga de cachorro grande, vaidades e desonestidades de um lado e do outro, a nossa praça boiadeira ainda tá campeando um trieiro paradeiro pra baixar a ansiedade e devolver a tranquilidade aos companheiros pecuaristas. Mas tá difícil. De qualquer maneira, e falando assim no geral do Brasil inteiro, a pressão baixista do frigorífico em cima da cotação já não tá mais tão forte quanto tava antes, principalmente porque, pelo menos por enquanto, a oferta de gado no terminado não aumentou no tanto que tava sendo esperado pelo comprador de boiada. Mas a esse respeito, a situação ainda é delicada, porque mesmo que seja uma quantidade menor do que nos anos passados, tem bastante boi de confinamento já chegado no ponto de ser comercializado. O problema é que, mesmo com uma grande conjuminação de coisas que deveriam ajudar a empurrar o carretão de volta pra subida do estradão, nada tá tendo serventia pra melhorar a cotação da rouba, porque a balança tá sendo desequilibrada pelo desaparecimento do consumidor brasileiro, que foi obrigado, pela falta de dinheiro, a gostar mais de frango, ovo e salada. Ainda assim, se o amigo fazendeiro tem razão de fazer reclamação, também tem motivo pra continuar com esperança de ver alguma mudança no rumo em que hoje o mercado tá indicado. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, na semana passada, contando de quinta-feira passada pra trás, o preço da carne com osso no atacado teve uma ligeira queda de 0,2%. Mas no mesmo espaço de tempo, o produto desossado apresentou alta de 0,4%. É verdade que neste resultado pesou bastante o crescimento das exportações, que foi muito substancioso nos últimos meses e tá prometendo um aumento maior ainda, agora no fechamento de outubro. Mas, independentemente de quem comprou, o que interessa mesmo pra gente é que a mercadoria saiu da câmara fria, né? Além disso, conforme é do conhecimento geral, historicamente é no mês de novembro que tanto a carne quanto o boi gordo registram os melhores preços do ano. Tá certo que este 2017 não tá demonstrando um comportamento assim muito normal, né? Mas um pouco mais ou um pouco menos, o comércio vai contratar trabalhadores temporários, quem tem emprego vai receber o décimo terceiro salário e o povo vai sim festejar mais uma jornada vencida. Pois então, é claro que não vai ser a redenção do mercado. Mas o amigo pode confiar, sim, que o fim de ano vai ser de uma certa aliviação pro nosso setor pecuário. Conforme é da sabedência geral, não faz muito tempo que a referência no mercado nacional pra se dizer que o boi tava terminado era o peso de 16 arrobas e meia, né? Mas depois que o fazendeiro brasileiro passou a fazer conta com mais frequência, esse conceito mudou demais e outras medidas passaram a ser consideradas pra determinar qual é a melhor hora de vender a boiada. Pois então, pra adquirir maior conhecimento a respeito dessa questão, a gente tem a satisfação de receber hoje aqui no nosso arranchamento, mais uma vez, a visita da zootecnista Amanda Oliveira, coordenadora de confinamento da Premix. Doutora Amanda, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação e uma honra muito grande pra gente receber a sua visita aqui na nossa casa. Seja muito bem-vinda como sempre. Eu que agradeço, Cisne. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora, por que a gente tinha aquela velha referência de 16 arrobas e meia no mercado pra gente saber se o, pra dizer se o boi tava pronto ou não? Então, durante muito tempo a pecuária do Brasil, ela foi extensionista. Foi não, ainda é em grande parte, né? O nosso rebanho hoje que é abatido em confinamento é quase insignificante frente ao volume de animais abatidos por ano aí no Brasil. Então, esse regime extensionista, que era aquela época em que se tratava com sal mineral nas águas e sal com urena seca, aquilo não permitia você produzir com intensificação e produzir animais abatidos num peso maior. Ou então, pra abater animais com 16 arrobas e meia, nós gastávamos 36 meses ou mais, né? 48 meses. Quantas vezes nós já abatemos animais de 4 anos de idade? Que era tradicional na nossa mesa, na cozinha, era ter essa carne aí desse boi mais irado, né? Hoje não. Hoje a gente já tem vários recursos. A nutrição evoluiu muito, as técnicas de manejo nutricional. Então, hoje a gente produz animais morrendo aí com 16 meses, super precoce, atingindo 18, 19 arrobas. Então, esse peso ao abate, essa análise em relação à data do abate mudou muito no Brasil a referência dela. Bom, além desses motivos aí que você falou, dessa mudança substanciosa que aconteceu na forma da gente engordar a nossa boiada, né? O que mais que determinou a mudança desse parâmetro, doutora? A introdução do confinamento na pecuária, isso mudou muito esse parâmetro, né? Nós estamos falando aí de produzir 6, 7, 8 arrobas em 100 dias, em 120 dias. Então, a intensificação nesse período do confinamento interfere muito, a gente consegue abater animais muito mais jovens. Além disso, existem N fatores que interferiram nisso, mas um dos que colaboraram muito também, o custo da oportunidade da terra mudou muito, né, Silvia? Então, assim, a agricultura avança a passos largos. Então, competir com culturas como soja, milho, a cana-de-açúcar, ficou um pouco arrochado para a pecuária. O pecuarista teve que apertar as calças mesmo para conseguir produzir isso, ter uma produtividade na mesma área para poder competir com essas lavouras. E isso, a gente só tem produtividade por área quando a gente produz um volume muito grande, a gente dá um giro na terra maior. Então, a necessidade de produzir maior por hectare ano também contribuiu muito para isso. Agora, doutora, você está falando de confinamento, né, mas eu queria saber de você o seguinte, o pecuarista que faz engorda a pasto, ele também tem que pensar nisso? Com certeza ele tem que pensar nisso também. Hoje, a gente tem, como eu disse, tem várias técnicas que a gente pode terminar esses animais mais cedo e produzir animais de qualidade mesmo a pasto. Então, nós temos aí clientes que terminam com o semi-confinamento, que terminam animais a pasto ou no semi-confinamento, mesmo de baixa intensidade, trabalhando com 2 ou 3 quilos de ração, até pessoas pecuaristas que vão trabalhar com 10, 11 quilos de ração mesmo no pasto, produzindo animais muito bons de qualidade, animais bem acabados, que têm premiação, que conseguem receber premiação mesmo para animais acabados a pasto, terminados a pasto, e a gente tem a qualidade da carne, que é excelente, né? Então, não tem nem o que falar, isso é possível muito, muito frequentemente, a gente observa isso hoje. Com relação a essa questão da qualidade da carne, né? Vamos dizer que a gente tem aí dois animais bem parelhos, né, na genética, no trato, na forma de engorda, né? A qualidade da carne vai mudar muito se eu abater esse animal com 16 arrobas e meia, ou abater com mais de 20 arrobas? Depende. Porque aí, assim, não é matemático, Sidney, sabe? A gente não consegue, é biologia. Então, assim, existem vários fatores que interferem. Por exemplo, eu posso ter o animal morrendo de 20 arrobas, que foi um animal recriado no proteico, que teve uma suplementação durante a fase de recria. Então, ele pode morrer com a mesma idade do animal de 16, não tendo o mesmo trato em uma determinada fase, mesmo que ambos sejam terminados no confinamento, por exemplo. Então, assim, é difícil argumentar, falar exatamente o que vai ocorrer. E existem técnicas nutricionais também que a gente pode usar. Na condição de mesmo trato, sim. Quanto mais erado o animal, maior vai ser o rendimento de carcaça dessa boiada e, provavelmente, maior cobertura de carcaça ela vai ter, porque ela já atingiu maturidade sexual e, ainda assim, continuou recebendo uma dieta que seja de confinamento ou que seja no semi-confinamento. Agora, Amanda, no Brasil, né? Só o Rio Grande do Sul compra, o frigorífico compra o boi pelo peso vivo dele, né? Nos outros estados todos, né? Nos outros estados, o peculista é remunerado pela carcaça do boi, né? O que isso muda para a gente calcular esse momento certo de vender a boiada? Justamente. É um pouco sobre isso que eu estava falando. Você bater o animal mais pesado, isso aumenta, sim, o rendimento de carcaça dele. Existem vários dados de pesquisa que mostram que quanto mais pesadas as carcaças, maior o rendimento de carcaça. Claro. O que é o rendimento de carcaça? É a carcaça do animal tirando tudo aquilo que não vai ser toda a parte de vísceras, cabeça e algumas outras partes que a gente vai descartar. Então, o que isso significa? Que a partir do momento que o animal atingiu maturidade sexual, ele começa a depositar carcaça. Então, se eu posso, se eu posso, abater animais mais pesados que tiveram um tempo maior de deposição de carcaça, não justifica eu vender esse animal no peso vivo, porque eu vou ter o maior rendimento de carcaça desses animais, né? A mesma coisa para o pecuarista, que a gente ainda observa muito o pecuarista, que confina os animais e vende no peso vivo no confinamento ainda. Mas aí vai vender para atravessador, que com certeza vai vender no frigorífico depois, num peso morto. Então, por que nós estamos vendendo aqui no peso vivo? Não justifica, a gente tem que vender, principalmente para quem faz confinamento, tem que vender no peso do frigorífico e apertar mesmo o frigorífico para a gente ter um rendimento que seja justo. Doutora, recentemente, né, esse ano principalmente, o preço do bezerro saiu daquelas alturas estratosféricas onde ele passou os últimos dois ou três anos aí, né? E hoje está num preço bem mais aceitável, digamos assim, né? Com isso, vai mudar de novo a conta que a gente tem que fazer para saber a hora de vender a boiada? Vai, com certeza vai. É importante ter em mente, sim, não existe uma receita de bolo, não existe um peso de abate ideal para todas as situações. Eu não posso chegar aqui e falar para você que o ideal é a gente matar boi agora de 20 arrobas. Se o ideal é matar de 16, 18, 20 ou até 30, igual nós temos vários pecuaristas que ainda matam animais com 30 arrobas, eu não vou falar para você que é inviável, porque depende muito da situação, mas existem vários fatores que vão determinar isso, não é um único fator. Então, depende do preço que eu vou comprar o meu boi magro, de qual preço que, ou se eu fizer recria, qual o preço que essa recria vai entrar no meu confinamento, de qual que é o preço da dieta no confinamento, que, por exemplo, esse ano a dieta teve mais em conta, então a gente talvez conseguiria produzir um pouco mais de arroba no confinamento do que no ano passado, quando a dieta estava muito cara. Vamos falar do ano passado, quando a gente tinha um boi magro aí, muito acima do preço da arroba de venda e uma dieta muito cara, então ao mesmo tempo que eu precisava de aproveitar a carcaça desse animal e produzir animais mais pesados, eu tinha o empecilho da dieta, o preço de arroba de venda interfere muito, então isso é uma união de fatores. E é importante que o pecuarista saiba, Cidney, que tem que ser decidido isso, o peso de abate é decidido antes do confinamento começar. Por quê? Porque o manejo nutricional que eu vou utilizar para eu tratar esses animais durante o confinamento, ele é dependente do objetivo que eu tenho final, então se o meu objetivo é matar animais de 540 quilos, ou de 500, ou de 560, ou de 600, isso vai interferir em qual a dieta que eu vou trabalhar, quanto eu vou incluir de concentrado em cada dieta, quanto eu vou trabalhar de volumoso, qual o nível de energia, se eu vou usar algumas outras tecnologias para colocar mais gordura, então tudo isso influencia. É importante ter essa análise no início do confinamento. Fazer conta então, companheiro. Amanda, queria agradecer demais a sua presença aqui, já falei para você nas outras vezes que você veio, que a gente tirou a porta do rancho, né, que é para entrar com mais facilidade, sempre que puder, volta aqui para a gente prozeir um pouquinho mais. Obrigada, Amanda. Obrigada, Cidney, foi um prazer. Prazer é nosso. E veja a seguir, o tempo passou mais ligeiro do que o cavalo-rei dos parelheiros, o outubro já acabou, mas na nossa Praça Boiadeira, não mudou quase nada, e a rouba continua imbicada na descida da ribanceira. O Terra Viva de Beona TV volta já, aguarde. Riscando a viola no repique da Turina, sentada no calcanhar da butina e escutando de longe a sururina, a nossa grande satisfação é prozear com os companheiros boiadeiros do Brasil inteiro para contar as novidades, renovar a nossa amizade e comemorar as nossas conquistas. E é com essa intenção que o Terra Viva de Beona TV apresenta agora a conversa com o analista. Olá, eu sou o Alex Lopes, sou zotecnista, consultor de mercado da Escote Construiria. Bom, hoje é dia de responder pergunta, começo de semana como é de costume. A gente passou por um outubro, que os preços não subiram, e não para de chegar perguntas pra gente se o potencial de alta do mercado já chegou ao fim, se a gente não deve ter uma valorização agora em novembro. Essa é uma pergunta recorrente, ela faz muito sentido, né? Primeiro porque a gente ficou completamente podado nas nossas expectativas a partir do momento que o mercado terminou outubro em baixa. Esperava-se uma valorização, esperava-se que a menor oferta de animal de confinamento puxasse o mercado pra cima, a melhora de consumo não veio e gradualmente, naturalmente, isso levou a uma situação de baixo de preço. A gente tem falado desde o começo do ano que se não houver melhora de consumo de carne, se não houver melhora de escoamento, a margem da indústria pode chegar onde tiver, o comprador não vai sair atrás de boi e naturalmente os preços vão subir. Então, ainda pra novembro, né? A expectativa, a gente continua acreditando que pode ter uma melhora nos preços da rouba. É esperado, a primeira parcela dessa, um terceiro caindo agora, isso deve dar uma melhora do poder de compra, as contratações temporárias, hoje se fala de aumento de 10% em relação ao ano passado, então são todos fatores que não tem como a gente não acreditar que eles vão impulsionar de alguma forma o consumo de carne. Pode até não acontecer, né? Pode até realmente não ser esse o efeito gerado, como a gente tem que ser decepcionado muitas vezes em 2017, mas são pontos que nos fazem acreditar que isso, associado a uma redução menor da oferta de animais, que isso é fato que existe, né? Vem fazer com que o mercado suba. A margem das indústrias hoje, próximo de 25%, 26%, dependendo da situação posicionada como essas indústrias estão, existe aí espaço para as altas acontecerem, mas apostar muito no mercado é algo extremamente arriscado em 2017. Então, sempre que houver oportunidade, realiza a venda dos animais. Bom, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Para não errar na hora de fazer a negociada da boiada engordada, é requerido do companheiro boiadeiro ciência da arte da negociação, sabedência da situação do mercado e paciência para não acabar sendo enrolado em conversa atravessada. E a serventia desta proazinha é de fazer a introdução para a apresentação do noticiário a respeito do boi gordo e da sua cotação. Mais ligeiro do que um raio e até do que aquele bairro que era o rei dos cavalos parelheiros, o outubro passou no eito e ninguém nem viu direito. E agora já está liquidado e devidamente empacotado para ser mandado para os arquivos da história. E do mesmo jeito que aconteceu praticamente do primeiro ao derradeiro dia do mês, mais uma vez o fazendeiro saiu desconsolado da nossa praça boiadeira porque ela não seguiu a tradição e continuou embicada na descida da ribanceira. O que está deixando o pecuarista mais assustado é que essa pressão baixista já deveria ter diminuído por conta do feriado emendado desta semana, da chegada do período de pagamento do salário ao trabalhador empregado e da oferta de boiada terminada que ainda está apertada quase no Brasil inteiro. Mas nada disso serviu para mudar a direção tomada pelo carretão e a explicação é a indigência do consumo de carne porque ninguém mais tem dinheiro e quem tem algum está com medo de gastar por não saber quando é que o país vai parar de afundar. O resultado foi que, de acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões consultadas, sendo que em 7 o caso foi de queda e em 3 o preço ainda encontrou força para reagir. Começando a recitação pela melhor notícia da relação, em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi subiu para 135 reais a prazo e já livre do fulgural. Mas no Triângulo Mineiro, o tombo foi geral, com o macho caindo para 138 reais e a fêmea para 128. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi piorou para 130 reais redondos. Já em Dourados, a vaca aumentou para 124 reais. No sudoeste de Mato Grosso, o vento ruim que bateu na praça e derrubou tudo, sendo que o macho está por 128 reais e a fêmea por 120. No norte de Mato Grosso, o facão acertou só o boi que foi cortado para 127 reais. Em Maravá, no Pará, o macho escorregou para 129 reais. Já em Paragominas, a vaca melhorou para 126 reais. No sudeste da Rondônia, caiu tudo, sendo que o preço novo do macho é 131 reais e o da fêmea 121. E fechando a lista, a gente registra que no sul da Bahia, a queda do dia foi da vaca, que está valendo no máximo 136 reais. E como hoje é 31 de outubro, o nosso versinho vai ser especial para comemorar o Dia Nacional do Saci. Vai ouvindo. Tem gente que não acredita, mas a dona Dita conta como verdade que no tempo da sua mocidade, ali atrás daquele ranchinho, numa moita de bambu, tinha um ninho de saci. Eu nunca vi, mas acho que eles ainda estão por aí, porque no retiro do Jacu, que fica daqui a menos de uma légua, volta e meia aparece alguma égua com a crina trançada e como é sabido no sertão, a explicação para este mistério é a reinação da sacizada. Este poeminha que acabou de ser recitado está publicado junto com mais de 700 outros de mesma embocadura e qualidade nos três livros da minha série Versinhos de Caipira que já chegaram nos mais distantes rincões dos sertões brasileiros e continuam sendo procurados no país inteiro. Se um amigo quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira que custa bem menos do que uma roupa de boi, pode me procurar aqui no Terra Viva pelo telefone 11-3131-3719. Eu vou repetir 11-3131-3719 ou então mandar um e-mail para terraviva dbona tv arroba tv terraviva ponto com ponto br E com a peonada já ajeitando as tralhas nas cangalhas da própria cargueira e a boiada formada para pegar de novo a estrada a comitiva se despede aqui dos companheiros boiadeiros deste sertão e do Brasil inteiro prometendo voltar para uma nova apresentação do Terra Viva Dbona TV amanhã às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite Um abraço para todo mundo e até lá então. Tchau Tchau